Se você comprou o BNB esperando lucros no curto prazo, cuidado porque no final desse mês ela vai passar por um teste importante. Mas fica comigo para entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante, né? Vamos ao vídeo. Meus amigos, o BNB, o token nativo da BNB Chain da Binance, entrou em um padrão de triângulo simétrico e segundo avaliou o analista Marcel Petman, isso aconteceu após o criptoativo ser rejeitado na resistência de US$335. E para quem não está familiarizado, um triângulo simétrico ou uma cunha é isso aqui que está na imagem. Caso o preço rompa para baixo, a criptomoeda nativa da Binance Chain confirma uma tendência de baixa no gráfico. Agora, caso rompa a linha de cima, a história pode ter uma sequência positiva e, apesar de apontar o triângulo simétrico, o Petman não aponta os alvos que a BNB pode buscar em cada um dos cenários de rompimento. Uma decisão sobre se o triângulo simétrico vai quebrar para cima ou para baixo é esperada até o dia 30 de setembro, quando as linhas de tendência se cruzam. Atualmente, com a capitalização de mercado total de R$45 bilhões, o BNB superou o mercado de altcoins em 15% nos últimos três meses. E apesar de atualmente estar com 60% abaixo da sua alta, o BNB continua sendo a terceira maior criptomoeda pelo ranking de capitalização de mercado, excluindo stablecoins. E além disso, ele detém também R$6,6 bilhões em depósitos bloqueados em contratos inteligentes, que é um termo conhecido como TVL, que é o valor total bloqueado. Apesar do preço do BNB ter subido R$26,5 nos últimos três meses, o valor total bloqueado na rede, o TVL, medido em tokens BNB, caiu 12,5% no mesmo período. E normalmente esses dados seriam preocupantes, mas dependem de como outros concorrentes se saíram. E de fato, depósitos mais baixos em contratos inteligentes têm sido a norma em todo o setor. Por exemplo, o TVL da Solana Sol diminuiu 27,5% em três meses, o da Avalanche Avax diminuiu 36% e até o Ethereum viu um corte de 29% nos depósitos de Ether, caindo para R$24,2 milhões de R$34 milhões em 17 de julho. O TVL da BNB Chain de R$6,6 bilhões ganhou 12% nos três meses anteriores a 16 de setembro. E esse número é muito superior a outros concorrentes do Ethereum, como os R$2,2 bilhões da Avalanche ou os R$1,3 bilhões da Solana, segundo dados do DefiLam. Além disso, três Dapps usando o BNB Chain cresceram 190% ou mais, sendo o Gameta o mais promissor com mais de 900 mil endereços ativos. E bom pessoal, julgando pelos números absolutos dados e fundamentos, mesmo com esse declínio aí de 12,5% no TVL e essa redução de 14% nos endereços ativos do Dapp líder da BNB Chain, concluir aí que o BNB está prestes a sofrer uma correção é um pouco precipitado. Mas analisando melhor aí, incluindo uma comparação com os concorrentes, dá pra ver que esse padrão aí de triângulo simétrico, cruzando aí a US$280 em 30 de setembro, provavelmente é um gatilho de alta para o preço do BNB. Lembrando que as opiniões que estão sendo expressas aqui refletem apenas na minha própria opinião e não são indicações de investimento. Pra isso, você precisa fazer a sua própria pesquisa porque isso envolve riscos. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixa o seu like nesse vídeo e até mais!